Olá meus amigos, Loura Construções, produtos em promoções. Exatamente, bom dia a todos. A gente está com uma novidade no nosso porcelanato. A gente está com esse porcelanato bronze, chegou agora recente, um porcelanato muito elegante para a sua residência. Tamanho 60x60, um porcelanato de alta qualidade, alto brilho, no tom bronze. E esse porcelanato chegou e já está em oferta. Ele é R$ 89,00 e está apenas por R$ 77,00 a vista, certo? Então, temos disponível para você, cliente, esse porcelanato. E como você pode observar, essas novidades também, que temos disponível de porcelanato, né? Porcelanato apenas de R$ 64,90. Grande variedade. Isso, uma grande variedade. Como você pode observar, esse porcelanato estilo régua de R$ 56,00 a vista. Então, venha conferir. Obrigado.